Olá, começa agora mais um Hora da Saúde, uma produção do Hospital de Amor que leva informação de qualidade sobre saúde para você e na sua casa em todo o Brasil. No início dos anos 2000, o jornalista e apresentador Pedro Bial deu voz a um conselho que até poucas décadas antes parecia apenas bobagem. Use filtro solar. Moramos em um país tropical e por aqui. Se expor ao astro-rei sem muita preocupação, infelizmente ainda é um hábito de grande parte da população. Mas quais são os riscos dessa exposição? Despreocupada? É o que nós vamos saber agora. Para falar mais sobre esse assunto, eu convido o Dr. Marcelo Gobujun a ajudar a discutir essa questão. Dr. Marcelo, seja bem-vindo. Olá, Glaucia. Sempre um prazer. Como você disse anteriormente, Glaucia, no Brasil, apesar de termos uma extensão continental, a gente tem sol todo ano em todo o território. E o excesso de exposição aos raios ultravioletas pode trazer consequências, como o câncer de pele. A doença é considerada a de maior incidência de câncer no país, correspondendo atualmente a 30% de todos os tumores malignos registrados. Marcelo, senta aí para a gente falar mais sobre esse assunto. Então, hoje a gente entende que a preocupação precisa ir muito além do corpo dourado do sol, da garota de Ipanema, cantada tão lindamente por Tom Jobim e Vinícius de Moraes, né? Exatamente, Glaucia. O uso regular de medidas fotoprotetivas é fundamental para a gente poder fazer a prevenção do câncer de pele, além de evitar o aparecimento de manchas, pintas e sardas. Os especialistas alertam ainda que essa preocupação deve existir independentemente da estação do ano, porque a radiação ultravioleta também atravessa as nuvens e está presente mesmo em dias frios ou nublados. Exatamente, Marcela. É importante lembrar também que os danos causados pela exposição solar em excesso são cumulativos, não é? Exatamente. Isso significa que quanto antes as medidas de fotoproteção são adotadas, melhor. Por isso é importante que a gente discuta esse assunto e ele esteja presente nos cuidados desde a infância. Desde a infância, né, Marcelo? Marcelo, quais medidas de fotoproteção devem ser adotadas ainda na infância, já que você já falou da infância? É muito importante a gente fazer esse cuidado desde cedo, né? A gente tem uma relação com o sol que ela é ambivalente. Ao mesmo tempo que o sol é o que mantém a vida na Terra e a gente depende do nosso metabolismo, ele depende desse contato com a luz solar. Isso tem influência em vários aspectos da nossa saúde. Uma parte dessa radiação solar, ela é danosa para a nossa vida. A gente tem uma divisão entre os raios ultravioletas, então a gente precisa pensar no espectro da luz visível. A luz visível é a luz que dá cores às coisas que a gente consegue enxergar. Existe um comprimento de onda que está acima desse espectro, que é o ultravioleta, e existe um comprimento de onda que está abaixo desse espectro, que é o infravermelho. Então, dentro daquilo que é ultravioleta, então aquele comprimento de onda que está acima desse espectro da luz visível, que é a mesma radiação que a gente tem em alguns outros aparelhos, por exemplo, a gente tem três radiações, o VA, o VB e o VC. E essa radiação ultravioleta é responsável por fazer algumas alterações lá dentro das nossas células, estimular alguns danos e isso é o que provoca essas alterações que são pré-malignas e que evoluem para a malignidade, causando câncer de pele. Então a gente precisa afastar o nosso contato com os momentos de maior incidência dessas radiações ao longo do dia. Então, na hora que eu vou fazer, por exemplo, um banho de luz na criança, que eu vou levar a criança para tomar sol, por exemplo, eu preciso evitar os horários de maior incidência dessas radiações, por exemplo. É assim que já começa a fotoproteção da criança, além de, claro, utilizar os bloqueadores solares. Então, mais uma vez, a gente volta naquela questão do excesso, né? De tudo ser na medida certa, o excesso do sol é o que faz mal. Mas, Marcelo, quais são os horários ideais para se expor? E além dos horários, tem o tempo certo de exposição? A gente precisa... A duração? Tem. A gente precisa lembrar, então, em relação aos horários, de evitar os horários de pico. A gente tem... Essa radiação, ela vai variar de acordo com a localização geográfica nossa no planeta e de acordo com a espessura da camada de ozônio que a gente está submetido. Então, tem regiões do Brasil que estão bem em buracos da camada de ozônio e a incidência dessa radiação é maior nesses locais. E a maior parte do Brasil recebe, realmente, muito sol, é muito quente. Sim. Então, a gente tem que evitar os momentos de sol de pico dessa radiação, né? Então, por exemplo, perto do meio-dia é o momento que o sol, a incidência dos raios é mais vertical nas nossas regiões, né? E é o momento que a gente deve evitar a falta de exposição. Então, a gente fala do sol anterior, do começo da manhã e do final da tarde. Antes das 10 e depois das 4? Isso. Para poder garantir essa maior proteção, garantir esses extremos, tanto da manhã quanto do final do dia, em que você tem uma menor incidência dessa radiação que é danosa para a nossa pele. Ainda assim, Marcelo, que seja antes das 10 e depois das 4, é indicado ficar estirado, torrando no sol? Não, isso causa muito dano. E a gente tem um dano que é acumulativo. Então, o sol que a gente toma na nossa juventude, ele vai causar um efeito danoso para a pele no longo prazo. Então, não é a radiação, quando eu chego nos meus 50 anos, do sol que eu tomei na minha tarde anterior. É a falta de exposição prolongada, lá da minha juventude, que vai causando esse envelhecimento e que vai causando essas alterações de pele que vão gerar essas lesões que são precursoras de malignidade. Então, a gente vê muito isso em trabalhadores rurais, em pessoas que têm uma foto-exposição muito grande, quem trabalha em ambiente externo. Então, aqui no nosso país, especialmente na nossa região, é difícil o momento do dia em que você não tenha luz solar intensa e que a gente não possa receber esse contato. Marcelo, no começo do programa, eu lembrei aquele conselho do Pedro Bial, do Use Filtro Solar. A melhor proteção é o filtro solar? E junto a isso, eu quero te perguntar uma outra coisa. Se é uma ótima proteção ou se for a melhor, normalmente esses produtos são caros. Como é lidar com isso para a maioria da população, que muitas vezes tem condições de comprar nenhum básico? Quando a gente vai fazer esse cuidado com a pele, a pele é o maior órgão do nosso corpo. E a gente expõe ela a essas intempéries e a luz com muita frequência no nosso dia. Ao longo do dia, a gente faz vários momentos assim. Então, se você sai ali no sol e fica por mais de 5 minutos na exposição, você já começa a ter dano com a pele exposta, sem filtro solar. Então, a gente usar o filtro solar é muito importante e com um nível de fotoproteção adequado. Lembrar que a gente tem que reaplicar, lembrar dos fototipos. Reaplicar é importante lembrar disso. Reaplicar é importante. Porque a gente passa de manhã e esquece. Acha que está valendo para o dia todo. Está valendo para o dia todo, na época de feriado prolongado, período de férias, com as crianças, molha. Aí eu tiro a fotoproteção e acabo ficando exposto, achando que estou protegido. E causando dano ali. Então, a gente precisa lembrar disso. Lembrar que se eu precisar fazer um cuidado com a pele, precisar economizar e investir, filtro solar é caro. A gente acha hoje várias marcas. E eu posso economizar de outras coisas e investir no filtro solar. Então, por exemplo, a gente já falou aqui sobre dermocosméticos, por exemplo, da importância de se olhar para isso com cuidado, de não consumir de modo inadvertido. E sem consultar um profissional e ter uma assessoria de qualidade, é importante eu pensar que, às vezes, eu posso abrir mão do hidratante e investir no filtro solar, que tem um efeito hidratante que vai valer mais a pena. Ou utilizar um creme hidratante que tenha um filtro solar por conta do benefício que isso vai trazer preventivo para a minha pele. Antigamente, falava-se muito que o filtro solar envelhecia a pele. Isso é mito? É mito. O que envelhece a pele é o sol. É a exposição repetida sem proteção. E a gente pode fazer vários recursos que ajudam, né? Barreiras físicas. Então, a utilização de roupas que são de mão comprida, de chapéu, boneque, faça sombra, que eu evite a incidência da luz solar de modo direto na minha pele para me proteger. Marcelo, mas essa proteção, mais uma vez, ela tem que ser dosada? Por exemplo, eu vou, me protejo totalmente, passo o filtro solar, me cubro com tecidos, com fotoproteção, mas não me expor ao sol de nenhuma maneira pode ser prejudicial à saúde? Como dosar isso? A gente depende da luz solar para fazer parte do nosso metabolismo em relação à vitamina D. Isso acontece. Mas a gente precisa lembrar da região em que a gente fala, né? Então, é difícil. Uma coisa é uma recomendação para um país europeu, do hemisfério norte, que tem invernos que são extremamente prolongados, que o meu tempo de luz solar durante o dia é inferior a 4 horas. Nesses locais, eu preciso muito mais pensar em fazer uma foto exposição, então procurar a luz solar para poder garantir o meu metabolismo e tudo mais, do que em regiões da nossa região aqui mesmo, do Brasil, que é um país tropical e que tem incidência de luz solar direta a maior parte do ano. Aqui eu tenho que falar mais de fotoproteção do que de estimular a foto exposição. Porque é o fato de eu caminhar ali na rua que já vai me garantir essa exposição solar saudável e, ao mesmo tempo, se eu passar no horário de pico de 5 minutos ali de exposição, eu estou acumulando dano e isso vai acontecer andando no carro, por exemplo, por conta da exposição da luz, ou andando de moto. coisas que a gente faz no nosso dia a dia, que a gente tem exposição solar e que não percebe que está acontecendo. E aí a gente vai se esquecer, por exemplo, de aplicar o filtro solar ou nem vai pensar nisso como uma necessidade porque eu não estou indo à praia, não estou indo para a beira da piscina, não estou indo para a beira de um rio e aí não vou fazer uma exposição voluntária. Mas nesse meio tempo em que eu estou correndo daqui para ali, na nossa região, que tem uma incidência de luz solar muito grande, a gente acaba sofrendo dano, mesmo que involuntariamente. Marcelo, todos os tipos de pele precisam de filtro solar? Sim, a gente tem riscos diferentes de acordo com o meu fototipo, predisposições diferentes, mas o meu dano da fotoexposição, ele é presente em todos os fototipos. Quem tem o fototipo mais parecido com o seu, por exemplo, vai ter um tempo de tolerância menor e um grau de exposição muito maior. Quem tem fototipo que produz mais melanina, por exemplo, está mais protegido da radiação solar e dos danos que a luz solar causa. Mas isso não quer dizer que está isento ou que não há riscos. Então, são coisas diferentes. Eu ter mais proteção não quer dizer que eu posso sair andando aí no sol o dia inteiro, que eu vou estar protegido totalmente. Não, eu tenho incidência de câncer de pele também na população de pele negra, por exemplo, que tem um nível de fotoproteção maior por conta da produção de melanina. Mas isso não quer dizer que eu estou isento de riscos também. Então, eu preciso fazer uma fotoproteção adequada para o meu fototipo. O nível de fotoproteção, aquele fator que aparece na embalagem do protetor, ele vai ser diferente de um fototipo para outro fototipo. Eu vou ter que me preocupar mais com isso em determinados tipos de pele que são mais sensíveis à luz do sol e que um pouco tempo de exposição já é irritativo, a pele fica vermelha, não forma cor, não fica bronzeado. E essa exposição, justamente para você bronzear a pele, é do tipo de incidência de luz que mais vai causar essa alteração que é deletéria. Então, eu ficar lá com o bronzeador na luz do sol torrando para ficar com uma cor bonita, vai ficar com uma cor bonita hoje, mas com a pele envelhecida e com risco de câncer de pele no futuro. Então, eu preciso tomar muito cuidado com isso, fazer uma escolha inteligente, de fazer fotoproteção. E para ficar claro, conforme a gente disse no começo do programa, excesso de exposição ao sol pode sim causar câncer de pele. Sim. O envelhecimento precoce e câncer de pele. E é importante que a população tenha consciência disso, a população brasileira. É importante, justamente porque a gente faz essa exposição de modo frequente aqui na nossa região, no nosso país, pelas dimensões e pela questão da exposição ao sol, geograficamente falando. Marcelo, e para falar mais sobre esse assunto, sobre câncer de pele, no próximo bloco, a gente recebe a médica dermatologista do Hospital de Amor, a doutora Vanessa Tanaka. Ela vai continuar esse bate-papo com a gente, você continua aqui também, né? Sim. E você aí de casa, continue com a gente. Depois do intervalo, a gente volta falando sobre câncer de pele com a participação da doutora Vanessa. A gente já volta. Música